E aqui na série a gente fala sobre o país de primeira viagem. Pra você, como foi ser mãe de primeira viagem? Mãe de única viagem. De única, né? Mas diga. Eu adoraria ter tido um outro, mas eu preferi trabalhar. Porque a gente tem sonhos na vida. Eu queria trabalhar muito, conseguir o que eu... Ter essa carreira que eu tenho. Depois eu queria ter três filhos. Bom, um sonho, às vezes, briga com outro. É um estresse ser mãe de primeira viagem. É um estresse. Por isso que eu queria ter um segundo. Eu queria ter a experiência de ter um filho com um pouco mais de calma. Porque o primeiro filho é uma batata quente. Pega, 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 criança! Você fica desesperado. É um medo. Você não tem a noção de que aquilo é feito pra durar. A série é legal que vai falar um pouco da real. É verdade. Até o pai e a mãe não tomam amor tão fluido quando nasce um bebê, gente. Não, mas isso é um tabu. Ah, não pode falar. Você olha, você tem, por exemplo, a Luísa. Assim que a Luísa saiu da minha barriga e eu olhei, a primeira coisa que eu senti foi assim, tá aí alguém por quem eu tenho que ter responsabilidade. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu disse, o mundo agora tem que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. É. É isso que me veio assim. Eu te amo, você não disse, foi muito automático. Foi essa coisa, é, eu tava falando, assim. Eu olhei pro João sem chorar no terceiro dia. Não tem uma transformação absoluta de terceiro e imediata. Não tem, não tem. Não tem um clínico. Eu não sei isso, porque muita gente ouve isso. Porque muita gente ouve que tem depressão pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Mas a tua transformação não é imediata, não é um clínico. Talvez vocês saibam que eu sou o pai das minhas filhas. Eu sou o copiador. Eu quero ver o Felipe, que eu já tava com 14 anos. Mas eu vivi com ele uma paternidade que eu não tive oportunidade de viver com as meninas. E que desde a fralda, desde tudo. E aí eu me lembrei de uma situação com o Felipe, que foi, ele veio pra cá, pequenininho, meses e tudo. As pessoas tinham um compromisso naquele dia. Ah, eu vou fazer a unha, eu vou pro shopping, eu vou dizer pra quem vai ficar com o Felipe? Porra, tô aqui, cara. Eu fico com ele. Você fica com ele? Claro que eu fico. Foi assim, bora, beijo, beijo, tchau. Fechou a porta ali pra trás.